Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito que é cuidados de pele e pele e saúde da pele. E eu resolvi fazer este vídeo porque ao longo do tempo eu tenho tentado ao máximo cuidar da minha pele o melhor que eu consigo e tenho notado uma diferença tão mas tão grande na minha pele nestes últimos tempos, pelo menos neste último ano que passou eu não tenho uma diferença tão grande na minha pele e resolvi fazer um vídeo a explicar-vos o que é que tem mudado na minha rotina e nos meus hábitos que me tem ajudado muito a melhorar a minha pele e a sério, pessoas mesmo próximas de mim que me conhecem há imenso tempo e que me viram sem maquilhagem montes de vezes, até essas pessoas me dizem a tua pele está tão melhor. Eu nunca tive assim um acne muito severo mas sem dúvida sempre tive algum acne e acne que me obrigava quase a usar base todos os dias ou quase todos os dias porque eu não me sentia muito confortável com a minha pele e também tinha sempre zonas vermelhas no meu rosto, por exemplo no queixo, à volta do nariz, tinha sempre assim alguns problemas tinha sempre algumas borbulhas espalhadas pela minha cara, sem dúvida eu sempre sofri com acne e nestes últimos mais ou menos dois anos a minha pele tem melhorado muito ao ponto de eu já nem usar base eu neste momento não estou a usar qualquer tipo de base, estou mesmo só a utilizar um correto de olheiras um bocadinho de bronzer e outras coisas, mas eu não estou a usar qualquer tipo de base eu raramente uso base nestes dias, se eu usar alguma coisa no rosto é tipo um BB ou CC Cream mas a maior parte dos dias eu nem uso qualquer tipo de base porque como vocês podem ver a minha pele está bastante limpa e só tenho mesmo necessidade de colocar um correto de olheiras por isso é uma grande vitória para mim porque eu nunca gostei muito de usar base mas sempre tive um bocadinho de dificuldade em aceitar a minha pele como é que ela era e eu sempre quis muito que a minha pele melhorasse e sinceramente ela agora está ótima e resolvi fazer este vídeo para partilhar com vocês o que é que tem mudado o que é que eu acho que me ajudou muito a melhorar a condição da minha pele e lembrem-se que cada pessoa é única e é individual e aquilo que funciona para mim pode não funcionar para vocês cada pessoa é uma pessoa e por exemplo os problemas de pele podem ter várias causas se vocês têm por exemplo muito acne pode ser um desequilíbrio hormonal pode ser algum desequilíbrio no vosso corpo pode ser por exemplo a falta de algum mineral, algum nutriente, alguma vitamina que vocês têm em déficit e se vocês têm algum problema sério de cara por exemplo se têm muito acne, acne doloroso é melhor procurar ajuda profissional de algum dermatologista, de algum médico que vos possa ajudar porque cada caso é um caso e cada corpo é um corpo as dicas que eu vou dar aqui neste vídeo são dicas gerais eu não vou falar assim nenhum produto em específico, nada em específico e eu acredito mesmo que são dicas que vocês podem tomar isto não só para melhorar a condição da vossa pele mas também o vosso bem-estar geral e físico porque são coisas um bocadinho mais gerais mas que sem dúvida para mim foram as coisas que fizeram diferença e a verdade é que temos muita tendência para gastar dinheiro naquele creme e naquele gel que promete que vai fazer milagres e muitas vezes esquecemos de que a pele é o nosso maior órgão e é o nosso órgão mais pesado no nosso corpo e claro que a nossa pele sendo a nossa barreira de fora, não é? aquilo que nós mostramos ao mundo claro que é um resultado daquilo que vai cá dentro ou seja, se vocês não cuidam bem do vosso corpo e não têm hábitos alimentares saudáveis claro que isso vai acabar por se mostrar na vossa pele e a maior parte das vezes quando eu vejo vídeos ou pessoas a falarem de acne é sempre a recomendar produtos o produto A, o produto que tem agora este componente e eu nunca raramente vejo alguém a falar de coisas que uma pessoa pode fazer sem gastar dinheiro e que de facto façam muita diferença na pele e lembrem-se que a vossa pele é o resultado, é o reflexo do que se passa cá dentro e é importante vocês terem isso em conta e preocuparem-se não só do que é que vocês colocam na vossa pele em termos de cremes, mas aquilo que vocês cuidam de vocês de dentro por isso é que para mim coisas como a nutrição, saber lidar melhor com o stress, dormir bem, beber água fazem toda a diferença então a primeira coisa que ajudou muito, muito a eu conseguir melhorar muito a minha pele foi através da nutrição e da alimentação dos alimentos que eu coloco no meu corpo e eu sempre tive mais ou menos uma alimentação bastante saudável desde que me lembro nunca tive assim uma mudança alimentar muito grande mas é óbvio que eu evito determinados alimentos e principalmente desde que eu eliminei quase por completo todos os açúcares refinados na minha alimentação notei uma diferença enorme na minha pele e eu neste momento quase não consumo açúcares refinados claro que de vez em quando consumo mas assim não é a regra no meu dia a dia é não consumir açúcares refinados e açúcares refinados vocês encontram nos chocolates é aquele chamado açúcar branco sem dúvida retirar os açúcares refinados foi das coisas que mais fez diferença na minha pele e claro, aliar isso a uma alimentação saudável beber bastante água, comer as vossas frutas e as vossas leguminosas muitas vezes, por exemplo, o acne pode ser o resultado de alguma reação alérgica que vocês podem ter ou alguma sensibilidade a algum alimento vocês podem, por exemplo, estar a ter acne simplesmente como uma reação alérgica ou de sensibilidade a determinado alimento e é por isso que aqui é também muito importante procurarem conselhamento médico eu sem dúvida recomendo a vocês a começarem pela alimentação beberem bastante água eliminarem aos pouquinhos o açúcar refinado que vocês consomem e fazer substituições na vossa alimentação mas só isso é um vídeo inteiro por isso eu não vou falar só sobre isso a segunda coisa que me ajudou muito a melhorar a minha pele e a eliminar o acne e a vermelhidão foi sem dúvida dormir melhor e dormir melhor é tão, mas tão, mas tão importante é durante o sono que o nosso corpo se autocura se autorregenera, elimina toxinas produz mais colagênio por isso dormir é muito, muito importante e é uma coisa tão simples, mas que a maior parte das pessoas não dorme bem ou não dorme horas suficientes e isto é mesmo verdade em vez de irem gastar dinheiro num creme super caro e que vai-vos permitir tudo e mais alguma coisa experimentem dormir melhor e com mais qualidade e tentar, claro que o sono é muito, depende muito de cada pessoa há pessoas que precisam de mais horas de sono outras que precisam de menos mas todas devíamos ter à volta de 7 a 8 horas de sono para ter um sono reparador eu sempre tive muitos problemas de dormir e desde que comecei a fazer meditação, fazer yoga e exercícios de respiração tenho dormido lindamente e sem dúvida recomendo vocês a dormirem melhor a tentarem dormir melhor eu posso fazer um vídeo sobre isso também porque eu passei por uma fase muito má e que eu não consegui dormir e agora eu durmo muito, muito, muito melhor e sem dúvida eu noto isso na minha pele vocês conseguem notar quando alguém dormiu bem ou quando alguém não dormiu bem outra coisa que me ajudou muito, muito, muito a melhorar a minha pele foi aprender a lidar melhor com o stress e a reduzir o nível de stress que eu estava a colocar em mim própria e isto sem dúvida, a sério, faz toda, toda a diferença eu noto que quando ando muito stressada eu anoto logo na minha pele porque a minha pele não está tão bem por isso sem dúvida aprender a lidar com o stress é chave mesmo para tudo até para um estilo de vida saudável não é só para a pele muitas vezes nós não conseguimos alterar o stress fora de nós porque temos o trabalho, temos isto, temos aquilo mas podemos tentar melhorar a forma como nós lidamos com essas situações stressantes e aí é que entra para mim ajudou-me muito a fazer meditação, fazer yoga, fazer exercícios de respiração e determinados hábitos que eu adotei no meu estilo de vida que me ajudam muito, muito, muito a lidar com o stress e hoje em dia sou uma pessoa muito menos stressada muito menos stressada do que era antigamente e eu noto logo se eu andar muito stressada que a minha pele é a primeira a sofrer a última dica que eu tenho para vocês e que também senti que me ajudou muito, muito, muito a conseguir ter uma pele melhor e este é basicamente o último passo foi a deixar a minha pele repousar mais vezes temos muita tendência de lavamos a cara de manhã depois utilizamos maquilhagem que está cheia obviamente de químicos sintéticos que vai entupir os vossos poros depois cheguem a casa depois de um dia inteiro a usar maquilhagem 12, 13, 14 horas o que é que vocês vão fazer? vão lavar a vossa cara, vão esfoliar, vão usar um tónico vão usar um creme, vão usar um serum é muita coisa na vossa cara que vocês estão a colocar ao mesmo tempo muitas agressões e a maior parte dos produtos skin care também contém vários químicos ou seja, vocês usarem maquilhagem o dia todo com químicos chegam à noite e colocam novamente químicos e para mim isto também é uma das chaves para vocês terem uma pele melhor para a vossa pele melhorar em geral é deixarem a vossa pele repousar e eu por exemplo tenho a regra de pelo menos dois dias por semana eu não utilizo qualquer maquilhagem no máximo utilizo uma máscara de pestanas e deixo a minha pele repousar e eu sei que isto é um bocadinho difícil para quem, por exemplo, sofre muito com problemas de pele porque tem dificuldade de se calhar em sair à rua sem nada na cara, sem maquilhagem mas é daquelas coisas que vocês fazem agora e no futuro vocês vão ver resultados e vão ver que a vossa pele vai melhorar por isso eu dois dias por semana e não uso qualquer tipo de maquilhagem pelo menos dois dias por semana mas agora eu raramente uso base ou BB Cream uso mesmo tipo bronzers e iluminador batom, máscara de pestanas coisas muito simples não se esqueçam que a vossa pele produz naturalmente uma barreira protetora que é o chamado sebo que é uma cera e que protege a vossa pele contra bactérias contra radicais livres contém também fator protetor contra o sol por isso não se esqueçam que essa barreira é muito, muito, muito importante e se vocês estão constantemente a lavar o vosso rosto a esfoliar, a usar maquilhagem a desmaquilhar vocês estão constantemente a agredir essa barreira protetora natural da pele é natural, é suposto ela estar lá e há a tendência de quem por exemplo tem a pele muito oleosa lava a cara muitas vezes e o que isso vai fazer é que vocês estão sempre a agredir essa barreira protetora da vossa pele então a vossa pele está sempre a entender que está sempre a ser agredida sem dúvida deixar a vossa pele respirar naturalmente deixar produzir os óleos naturais que são hidratantes também na vossa pele e optar por produtos de cuidados de rosto mais naturais, orgânicos que não agridam tanto o vosso rosto e quando mudei completamente os meus cuidados de rosto mais ou menos há 2 anos para quase tudo produtos naturais produtos leves na minha pele produtos quase livres de químicos que é muito difícil encontrar produtos livres de químicos a série fez toda a diferença e não se esqueçam que o vosso corpo tem uma capacidade incrível de se autocurar se vocês derem oportunidade o vosso corpo vai tentar curar qualquer coisa que estiver de errado com ele por exemplo obviamente se vocês têm problemas de acne o vosso corpo vai tentar combater isso naturalmente sem vocês colocarem químicos sem vocês fazerem nada a tendência do nosso corpo é autocurar-se naturalmente e claro que se o vosso corpo está a tentar curar-se naturalmente se vocês colocam químicos e mais químicos e lavar outra vez é demasiado na vossa pele e a vossa pele não consegue aguentar tantas agressões ao mesmo tempo por isso o meu conselho em termos de se vocês querem mudar alguma coisa nos vossos cuidados exteriores do rosto deixem a vossa pele em paz mais vezes deixem-na respirar usem menos maquilhagem em vez de usarem 5 produtos à noite usem só 3 optem por produtos mais naturais vejam os rótulos dos vossos produtos e vejam se contém muitos químicos a sério faz-se toda a diferença e para mim a sério vocês conseguem ver neste momento eu não estou a utilizar qualquer base só um bocadinho correto de olheiras e a minha pele eu pelo menos acho comparativamente àquilo que ela era a minha pele está ótima estou muito grata que a minha pele tenha conseguido atingir este equilíbrio que hoje tem e eu acredito sinceramente que estes passos que eu vos disse foram os que fizeram toda a diferença na minha pele e obviamente depois aquilo que vocês colocam que produtos é que vocês colocam que gel é que vocês usam isso é só um complemento mas aquilo que realmente fez a diferença foram estes hábitos todos que eu vos disse eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo muito obrigada por estarem aí desse lado a assistir e não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que é que vocês acharam e que vídeos é que vocês gostavam de ver no futuro eu tenho todo o gosto em fazê-lo e muito obrigada e um grande beijinho a gente vê-se no próximo vídeo tchau namastê tchau 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 Obrigado.